E a Câmara de Turi Chorel participando hoje aqui da entrega de equipamentos para o Hospital São João Bosco, uma satisfação muito grande da Câmara, enquanto legisladores, está aqui fiscalizando também, além de acompanhar a entrega. Então, além de a gente estar fiscalizando, estamos acompanhando essa entrega aqui que é uma promessa de campanha do prefeito, dos vereadores, que nós prometemos para a sociedade, para a população de Turi Chorel, que iríamos dar uma boa organizada nesse hospital. E com certeza já começamos e logo, logo vamos construir mais algumas alas aqui. E a saúde de Turi Chorel com certeza agradece e o povo também. Zé, Turi Chorel tem um histórico aí muito grande da briga da Câmara com o Executivo. Isso parece que agora está apaziguado. Isso é reflexo da Câmara hoje aqui, prestigiando a entrega de equipamento, uma melhoria para a saúde, entregando para a população. Isso, a gente entrou nessa aí, nessa campanha, para controlar e ajudar mesmo a população, e conseguir tudo de bom aí, correr atrás de melhoria para a cidade. E é o que está acontecendo. Quero parabenizar aqui o prefeito Tiago, o vice José Wilton, todos os colegas vereadores, presidentes da Câmara. E por enquanto está dando muito certo, acredito que vai ser muito bom. Então, não tem muito o que discordar da pesquisa que foi divulgada recentemente, né? O Tiago está fazendo uma excelente gestão, principalmente na área da saúde, né? A gente está conseguindo muitos veículos, muito equipamento do governo estadual também, né? Essa parceria que o Tiago consegue com o governo estadual. E isso reflete aqui na nossa comunidade, né? Então, está conseguindo fazer cirurgias aqui no próprio hospital, né? Hospital Municipal. Uma cidade de quatro habitantes, tem um hospital público e de qualidade, né? Então, a gente realmente tem que parabenizar e apoiar, né? É isso aí, né? A gente está mostrando aí para que a gente veio, né? Estamos também dando todo o respaldo para o prefeito aí, para o vice, entendeu? A população está vendo como que está sendo essa nova gestão aí. E também vamos entregar agora a presidência para o nosso próximo presidente aqui, Jonas Santos, entendeu? Um cara parceiro da gente também. E devolvemos também um montante de mais de 50 mil para a prefeitura, que nunca existiu na história do Torrechorel, entendeu? E que vai ser uma parte destinada para a saúde também. É, gostaria aqui de agradecer primeiramente a Deus e dizer à população de Torrechorel que a gente está, é muito prazeroso, né? Ver essa entrega de materiais novos nos nossos hospitais, que o nosso povo é muito carente. E, assim, a gente vai, é um desafio muito grande também hoje, né? Nós vamos ter pela frente os dois anos como presidente da Câmara. Mas eu acredito que já vem uma boa sintonia entre os dois poderes. E com certeza nós vamos dar continuidade. E nessa questão de devolução, o que a gente puder fazer, com certeza a gente vai estar fazendo.